Esse aqui é o coentro que a gente colhe na nossa roça. E aqui nós colhemos o coentro assim ó, imbira no chão. Aqui ó, o lacinho da imbira. 25 fechos desse aqui ó, dá um maço daquele ali. Aqui ó, eu quero mostrar para vocês hoje o tamanho do maço de coentro que a gente faz aqui ó. Ó, esse aqui é o coentro que a gente colhe na nossa roça. Eu vou te falar, tem o que? Talvez um quilo e meio ou dois quilos de coentro aqui. Depois que lavar, tirar um pouquinho da terrinha da raiz, pode ser que pese menos. Mas, você viu aí, o coentro é bem grande. Aqui tem mais ó. E vocês lembram desse coentro aqui? Vamos falar com o chefe aqui. Bom dia Rogério. Rogério, quantos dias tem esse coentro aqui que a gente plantou? 50 dias. 50 dias. Eu também acho que não passa disso. Na descrição do nosso vídeo aí, vai ter o vídeo da plantação desse coentro. Tá vendo o matinho aqui a mais? Olha o tamanho dele, tá vendo? Tá no ponto para colher Rogério? Ou tá um pouco pequeno ainda? Meio curto. Meio curto, né? Mas Rogério, vamos lá. Época de chuva, é bom colher antes, né? É meio curto. É meio curto. Por quê? Porque ele vai, molha muito, ele dá uma melada por baixo. Esse daqui não dá, mas você deixa ele passar, ficar um coentinho grande, essas folhinhas de baixo começam a melar, começam a contaminar para cima aí. Você perde um pouco. E Rogério, tá em falta por aí ou não? Tem bastante coenta? Tem bastante. Tem bastante, né? Tá tirando para evitar mesmo de perder o coentro. Tem muita gente que fala para mim, ô Marcos, meu coentro está melando aqui e tal. Pode usar o quê, Rogério? Um Amistar Top? Amistar Top com Score. Amistar Top com Score. Pode usar também um casuminho, Rogério, também? Pode ser. Está com problema de mela aí no coentro? Tem essas dicas para vocês aí, tá bom? Ó, bastante canteiro, né? Quantos canteirinhos de coentro, Rogério? 25 canteiros. 25? Mas tinha bem mais, né? Já colheu do outro lado ali, aqueles coentros ali já foi todinho colhido. E outra curiosidade aqui na plantação de coentro, ó, tá vendo? Ele não é raliado na carreirinha. Aqui a gente planta em cova, tá vendo? Planta em cova, ele fica separadinho. Bom, dá uma passagem de ar, o coentro respira melhor e aqui dá super certo. Fica aí mais uma dica para vocês semear o coentro de vocês aí, tá vendo aqui, ó? Como está separado, ó? Separadinho. Você pega uma moita dessa aqui, você coloca aí de 3 a 5 sementes, tá bom? No meio aqui, ó, está plantado repolho, tá vendo? Já aproveita o mesmo canteiro, depois você vem, faz uma limpa aqui, ó, O repolho vai vir no limpo, não vai precisar virar a terra para poder plantar o repolho, tá vendo? Rogerião, vamos lá, quantos dias faz que o senhor plantou esse repolho aqui? Tem 15 dias. Plantadinho na muda. Repolho aqui para nós é 3 meses. Do plantio na muda até a colheita dele. Ó, e aqui nós colhe o coentro assim, ó, imbira no chão, aqui, ó, o lacinho da imbira. Rogério, arranca na raiz, coentro aqui é tudo na raiz, creio que para todo mundo é igual. O pessoal fala muito, Rogério, que a cebolinha lá eles cortam, aqui a gente arranca, os caras ficam, Meu, mas por que arranca? Não sei o que e tal, aqui não dá comércio para nós se não tiver arrancado. Não dá, o pessoal não compra, ó. Puxa o coentro. A vantagem de você puxar ele, é, plantar, né, Rogério? Vamos lá, plantar ele na covinha é isso, ó. É, você pega ali na mão, puxa, limpa, ó, rapidinho. Rogério vai pegar, ó, um, dois, limpou. Ó, ele é só o amarelado de baixo, pronto, tá aí, ó. O coentro limpo. Claro que para fazer o cheiro verde, vai lavar, vai dar uma limpada a mais, né, Rogério? Aquele toque final, para poder misturar aí com a salsa, com a cebolinha e fazer o cheiro verde. Mas é assim, ó, que a gente colhe. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E vou falar para vocês, na colheita de coentos aqui, fica um cheiro gostoso na roça. Aqui só vendo. Aproveitando o embalo aqui, quero mostrar para vocês como está o nosso pimentão. Aqui, nossos canteirinho que tem de pimentão já está grande, está florando já. É a primeira vez que a gente planta o pimentão aqui. Do ladinho, está a berinjela também, está florando a berinjela, olha aqui. Está florando já, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos ter berinjela, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. O alface que já tirou essa alface que já tirou essa semana, já foi semeado mais coentro. Vamos atravessar a nossa valeta aqui para mostrar para vocês a nossa plantação de alface crespa. As mudinhas foram plantadas ontem, tem mais muda ali para a gente plantar hoje e terminar ali uma meia dúzia de canteiro que não foi plantado. Deu uma chuvinha aqui para nós, o que é muito, mas muito bom mesmo. Os canteirinhos já, tudo molhadinho hoje, já não vai ter rega. Os canteirinhos já, tudo molhadinho hoje, já não vai ter rega. Aqui Rogério, a água é mais para tirar o mato da raiz, né, e dar uma lavada na folha. E aí, finalizou o trabalho. A gente sai limpinho. E aí, finalizou o trabalho.